Olá meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem. Hoje nós vamos falar sobre os seres vivos. Os seres vivos, eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Como os animais, como as plantas e as pessoas. Esse é o ciclo da vida de cada ser vivo. Quais são os seres vivos que nós temos aqui? Muito bem, os animais e a flor. O carro e a bicicleta não são seres vivos, pois eles não nascem, não crescem, não se reproduzem e não morrem. Agora nós vamos fazer uma atividade no livro Marcha Criança, Natureza e Sociedade. Vocês vão abrir na página 43. Essa é a atividade da página 43. Seres vivos e elementos não vivos. Os seres humanos, os outros animais e as plantas são seres vivos, pois nascem, se alimentam, se desenvolvem, podem se reproduzir e morrem. Numere as cenas conforme o desenvolvimento de cada ser vivo. Nós vamos fazer com o lápis preto de lição dentro do quadrinho. Nós vamos colocar um número conforme o desenvolvimento de cada ser vivo. Nós vamos fazer o tamanho do quadrinho. Vamos primeiro ver esta cena? O que aconteceu primeiro na plantinha? Isso mesmo. A plantinha, ela começou a nascer. Então, nós vamos colocar aqui o número 1. E depois que ela nasceu, o que aconteceu? Ela cresceu. Então, nós vamos colocar aqui o número 2. Depois que ela cresceu, isso mesmo, ela se desenvolveu. Ela cresceu, aqui ela nasceu, cresceu, se desenvolveu. e deu frutos na árvore. Então, nós vamos colocar o número 3. E o tamanho do quadrinho. Com o tempo, essa árvore vai envelhecer e morrer. Agora aqui, na cena do gatinho, o que aconteceu primeiro? o gatinho. Muito bem. O gatinho nasceu e está filhote aqui. Então, nós vamos fazer o número 1. Depois que ele nasceu e está filhote nesta cena, o que aconteceu depois. Isso, ele cresceu e ficou adulto. Então, nós vamos fazer o número 2. Depois que ele cresceu e ficou adulto, ele se desenvolveu e teve 3 filhotinhos. Então, nós vamos colocar o número 3 aqui. E nesta cena, o que aconteceu primeiro? Isso, a bebezinha nasceu. Então, nós vamos colocar o número 1. depois que ela nasceu. Isso, ela cresceu. Então, vamos colocar aqui o número 2. Depois que ela cresceu, o que aconteceu? e isso, ela ficou adulta. Então, nós vamos colocar aqui o número 3. Essa atividade ficou assim. Prestem atenção na explicação e façam direitinho. Agora, nós vamos virar a folha e abrir na página 44. Na figura abaixo, estão representados seres vivos e elementos não vivos. Pinte somente os seres vivos. Então, nós vamos pintar os seres vivos. A água é um ser vivo? Não. A pedra é um ser vivo? Também não. Os passarinhos e o caranguejo são seres vivos? Sim. Isso mesmo. Então, vocês vão pegar o lápis de cor amarelo. Lápis de cor amarelo. e vocês vão pintar os passarinhos. Com o lápis de cor vermelho, vocês vão pintar o caranguejo. A areia é um ser vivo? Não. Porque ela não nasce, não cresce, não se reproduz e não morre. E as plantas e as árvores são seres vivos? Parabéns para quem respondeu que sim. Então, nós vamos pintar o mato de verde. As folhas de verde também. Com o lápis de cor verde. E o tronco nós vamos pintar com o lápis de cor marrom. façam com capricho. Beijos. Um abraço apertado. Tchau.